Em memória e imigração no país, junho é o mês das celebrações para a comunidade nipo brasileira. O marco zero foi a chegada de Cassato Maru, um navio que aportou em Santos em 18 de junho de 1908 e trouxe com ele 781 imigrantes. Nesse ano a comunidade celebra 109 anos, desses que deixaram a sua pátria mãe para conquistar sonhos em terras estrangeiras. E eles vieram exatamente porque o Japão estava passando por um momento econômico bastante difícil, dificuldade das famílias em estarem empregados, dificuldade dos pais de família em sustentar a sua família. Então o governo japonês, em parceria com o governo brasileiro, acabou acertando essa possibilidade de imigração. Então no dia 18 de junho, há quase 110 anos, vamos completar 109 anos, e vieram para trabalhar basicamente na lavoura cafeira no estado de São Paulo, nessa primeira leva. E depois, posteriormente, se não me engano em 1910, dois anos depois, veio o segundo navio, também para o estado de São Paulo. Mas aí acabou essas famílias também se dissipando em outros locais. E eu soube também que o norte do Paraná também foi uma região que recebeu bastante familiares do Japão. No Brasil, existem um milhão e meio de imigrantes japoneses. Só no Paraná, são mais de 140 mil. E em Rolândia, 150 famílias pertencem à colônia japonesa. E são também pessoas bastante atuantes aqui na nossa comunidade, que vêm com certeza contribuindo bastante para a nossa cidade, no desenvolvimento econômico da nossa região também. E outra coisa que a gente pode ver, que é até um ponto turístico, e também é ligado à colônia, é o nosso museu japonês, né Fala? Isso, exatamente. O museu japonês recebe anualmente muitos visitantes. Embora o museu esteja sob a responsabilidade da Aliança Cultural Brasil-Japão, que é a de Londrina, mas nós temos aqui uma pessoa que inclusive é da nossa colônia, da nossa associação, que ela é responsável pela gestão do museu. E eu até gostaria de aproveitar a oportunidade de convidar as pessoas para visitar. Existem ali muitos equipamentos, muitos materiais, fotos, de pioneiros que vieram aqui para a região, né? E que muitas famílias acabaram doando esse material para o museu, então tem bastante coisa bacana, e eu acho que vale muito a pena a gente ir lá conhecer. Em comemoração aos 109 anos de imigração japonesa, uma missa será realizada no Museu Japonês nesse sábado, a partir das 13h30. O cônsul-geral do Japão em Curitiba, Radimi Kimura, também estará presente. Então esse evento, na verdade, ele é aberto ao público, tem início às 13h30, com a missa, em homenagem aos pioneiros, e depois alguns momentos de discursos, de apresentação com algumas autoridades convidadas. Como você disse, são 109 anos aí de imigração, né? Fala para a gente a importância da colônia estar sempre resgatando e trazendo essas memórias aí de volta para a população e para a colônia também. É, eu acho que é muito importante. Eu acho que a colônia japonesa aqui na nossa região ainda, ela traz muito arraigada as tradições, né? Em termos de cultura, em termos de alimentação. Então a gente aqui, a gente consegue ainda apresentar, trazer isso para a nossa família. Então eu acho que isso é muito importante. Isso com certeza reflete no comportamento, reflete no pensamento dos descendentes, em termos de seriedade, de ética, de respeito aos mais velhos. E a gente sabe que isso também é admirado muito por outras culturas, pelo povo ocidental. E a gente procura sempre estar valorizando isso, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.